E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Demolidor. Galera, é o seguinte, eu tô de volta em GTA V, já refazendo a pedida de vocês, né? A missão, a preparação do grande golpe, tá? Bom pessoal, vamos lá então, eu vou mostrar antes de a gente fazer a missão do golpe, tá? Eu vou mostrar a localização dos carros, tá? Então, vambora. Eu vou mostrar pra vocês aqui a localização dos carros, tá? Vamos pegar o primeiro, tá? São esses três aqui, ó. Então, eu vou pegar esse aqui, bora, tá? Ele é o primeiro carro, galera, ele fica no estacionamento, ó. Tá? Então pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui onde é que fica, tá? O ponto, ele fica aqui, ó. Tá? Nesse ponto aqui. Então, é bem tranquilo, né? É só você marcar aqui, ó, tá vendo essa pista aqui, um pouquinho pra baixo. No segundo quadrante aqui, no segundo quadra, né? A primeira quadra aqui e a segunda quadra, tá? Vamos agora fazer a outra missão. Tá, o segundo carro, galera, ele fica aqui, ó, nessa posição. Vou mostrar no mapa, tá? Onde eu tô, ó, um pouquinho acima. Tá vendo que o outro era aqui, né? Era aqui, é, isso aqui era aqui, mais ou menos, né? O outro era aqui, né? Esse era aqui, ó, ele fica aqui. Tá? É... Então, ele fica aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto aqui, tá? E o terceiro carro, eu vou mostrar pra vocês agora. Então, vamos lá, pessoal. Aí você olha o conhecimento do terceiro carro, tá? Ele fica aqui, ó, nessa ruazinha, tá? Vou mostrar pra vocês, ó, dar o zoom aqui, ó. Tem como referência esses dois círculos aqui, ó. Lá do esquerdo, na segunda rua, tá? É... Quer dizer, terceira, né? Primeira, segunda, terceira rua aí. É... Tem um carro que fica ali. Então, essa posição, os três carros. E agora, vamos aí pra fazer a missão. É... Pra quem não sabe, tem como você refazer as missões, tá? Vou dar pausa aqui. Você vem em jogo. Pera aí. Aqui, ó. Vai com a sentinha pro lado, né? Pelo direcional. E você vai repetir missão. E você vai rolar. Na verdade, assim, você vai... É... Rolar pra baixo. Pra cima, né? Porque você vai voltar. Né? Então, o grande gol pra essa missão, né? É... Tires na cabeça, enfim. Homem sem máfia. Isso, pelo menos dois. Mudanças sem nem máfia. Pera aí, se não termina, precisa aguentar. Beleza. Então, vamos detonar ela. Vamos fazer essa missão de novo. Bora lá! Bora aí, vamo lá! Beleza! Uh. Para, uh, recap, essas são as opções. Nós tentamos fazer eles nos dar o ombro, ou nós vamos derrubar uma grande olea na frente da bancada e nós vamos sair. Se você derrubar uma grande olea, você vai precisar de uma grande olea uma brilha, uma tonelade de borroquinha. Eu vou localizar ela, mas você tem que steal e colocar ela e colar na bancada. Eles estão excavando uma nova parte da metronetória, então, é onde você vai. Vamos precisar de chápros para a getaway, também. Trevor tem um que podemos usar, o outro pode ser criado. Os caras no ground, precisar de uma cartão, Ok. 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 Eu acho que é esse aqui que vocês querem que eu faço, né? Beleza. Beleza. Nós temos um grande golpe. Eu já ouvi isso antes. Michael, subtil ou óbvio, o que vai ser? Eu acho que eu escolhi o de baixo, né? Ah, é antigo assim. Tá, aqui explica, tô vendo aqui, tá pessoal? Sutil. Sutil, beleza. Vai ser sutil. Então a gente vai fazer o sutil. Foi o que eu fiz, tá? Caso vocês queiram que eu faça o outro, é só falar no vídeo, tá? Aqui que eu faço o outro pra vocês, a gente também comparar. Então vamo lá. Ok. Ok. A precisão desse é bom, hein? Ó aí. Eu vou escolher pela precisão. Vai ser esse aqui, ó. Eu não sei se foi o mesmo que eu escolhi. Ok. É. Eu vou escolher a bancair com você e ajudar a alcovar. É uma parte clara de isso. É, eu vou escolher. É, eu vou escolher a bomba. É, eu vou escolher a caravan. Então eu vou escolher a carro, e vai ser por torcer os carros que as tomadas. É, eu vou escolher a tua carne. Eu já vi ele, mas eu não vi ele dentro de pressão. Edy Tô. Você pode se contar com ele para você sair da zona. Agora, o hacker, eles vão se trencar a traficsa. Beleza! Barda! Eu acho que isso vai funcionar. Isso vai funcionar. Se você estiver pronto para ir agora, vamos. Eu vou te levar ao equipamento. A gente tem os carros, né? Agora a questão é, onde é que estão os carros, né? Vocês vão observar lá no mapa que o... Teve a marcação dos carros lá? Ok, rápido! Fique mudado, ok? Esse é o maior dia da sua vida, pequena. Então estamos realmente fazendo isso? Frank, vamos lá! A próxima porta. Ah, o nosso hacker network. Não seja louco pelo CRT e a máquina de fax. O hardware aqui é o estado de arte. Beleza! Beleza! Where's the rest of the crew? Outside. Hey! Good luck, homies! I'll see y'all at Mission Row, alright? Beleza! Vamos lá! Aproximadamente 8 tons de ouro! 4 tons, não 8. Ok, pessoal! Vamos lá! Vamos entrar no carro, baby! Estamos a fazer história! Ok, pessoal! O vídeo não vai ter corte, tá? Vamos entrar no túnel e esperar! Amanhã! É só pegar no mapa, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Vou marcar no mapa! Há! O que é? Alguém está perdendo o seu pão na União Deposição? Ei! Nós já trabalhamos juntos antes! Eles têm experiência! Eu sei que não trabalhamos juntos, mas eu tenho sido um fã do Mr. Townley, que é o dia do Norte do Yanket. Um fã demais! Fique o que é! Tranquilo, mano! Eles são legal! Mas esse cara fala muito palavrão, meu. Beleza. Você era o único cara que eu tinha que manter minha atenção. Beleza. Ok, os carros não estão aqui ainda. Vamos sentiremos. Não precisa de panicar. Nós não estamos panicando. Alguma coisa errada? Nada errada. Só temos que esperar. Você dizendo que não se panique, fazia que eu quero panicar. Aqui vamos. Isso é tudo. Ok, ok. Eu vei os vans. Rock and roll. Rock and roll. Sério? Vamos. Deploiar o Stinger. Agora, continue driving. Eles deveriam ir por isso. Boa! 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 Vamos lá! Vamos lá! Boa em! Vamos lá, vai ter o depósito Até aqui tudo bem pessoal? Se der algum problema no game de vocês fala qual foi o ponto Que eu vou voltar e vou fazer de novo, tá? Se der algum problema Ei, eu estava esperando que você tenha meio minuto Aqui você vai É o mesmo tempo Onion 86 na construção Eggplant 22 está em frente Eles estão aqui Não façam nada mal Vamos lá, pal Boa Autorização Good Good É só para o foco o que mano? É só para o foco o que mano? É só para o foco o que mano? Tive o gerente Hum Como são as coisas? Ah, bem Sim, hum Ah, bem Eu acho que o freio é um absoluto BXCH Hoje Diga-me o que não é E você, garoto, tem que estar nesses truques Ficando mais dinheiro do que você sabe o que fazer Caraca, ele não desconfia que esses caras são bandidos mano Tá tudo bem né Caralho Caralho Uhum Caralho 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 O que é isso? E aí A little over 2 tons of pallet Yeah? So what's that worth? Volt's trading at around 1700 to 2000 an ounce 35 ounces a kilo If you ever take, 1000 kilos a ton So that's... 200 million dollars or thereabouts Give me a... Yep, that sounds about right Collection team has cargo Get many jobs after this? No, this last one He's retiring Exploring other opportunities Hey, your chance of an early death increases dramatically when you retire Yeah, I don't know that's mine Ah, my back This much metal ain't normal, is it? Quite irregular Order came down this morning, but the computer cleared it Well, let's hope no one untoward gets bored That's what you and the rest of the security gets paid for it, isn't it? Cargo's in the loading bay Get her on board Alright, come on Let's set you up anymore in this gentleman's time than we have to That's it Let's go Hey, I'm not feeling so well Hey, come on Casey, suck it up You can't handle the hangover case Do not overindulge That's right This man over here will teach you a little something about my reaction Cargo is gone Don't worry, Case We moved this metal at Mission Row and you're all done Control, we got the metal What's your situation? Not good, man Mary with her know we took the UD They out there looking for you Fuck You got a solution for this problem? We got this signal I hacked I can use it to keep you away from them clams Fuck I hope you got a solution for this problem Yeah, dog, we own it Okay, okay, okay The link's active Now you can control the traffic lights Let's go Good luck Hey, we got it Man, this just seemed easy, you know? Okay Here we go Might be some lag in the switches, but It won't be that bad Hey, on the east side, man Heavies, watch out Okay There it is Okay, I gotta go east here Hey, I need you to take a left here Hey, I picked up more Meriweather Northwest in your position Okay, you got it Changing We're good Now go right at this turn They're waving us through Now I need you to keep going over All right That's done Green light ahead Hold on We're in Hit the indicator You're going right Hey, man God's showing up on the west side The light is green Wait for it There you go Now you gotta make a right here Hey, Meriweather spotted on the south And this one's clear Just a second There Top of the grid, man Shit, more Meriweather Vai, 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 vai Shit, you're about to run into these fools Control We are stopped Okay, now Home stretch I'm on it There Aeee There it is Beleza Oh, don't forget old Chase here Huh? The lead ain't gonna be wasted No, no, please, please don't No, wait Biggest score of our lives We ain't taking any chances Sorry, Pallywell Tee There ain't a chance He's in on it Huh? Get up Hey, get up You tell him something That ain't on the news already This whole thing was your idea Yeah Yeah, I understand Not a word Exactly Yeah, I always jumped I never saw a thing Go Fucking going as soft That old blasted boy in your pants This divorce couldn't come soon enough Fucking A Yeah Hey, man Work first Pick a later, man, alright? Fabian Oh, shit Meriweather Mercenari, motherfucker You, keep loading We'll deal with this Follow Follow Style Back up Over Bigger Oh 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 We deal with the mercs We get out Keep those Meriweather psychos away from you Incoming people Oh Look out On the left I'ma hold the front You do the same class Fuck off, my wrist Fuckin' me Come on, you asshole Take cover Hey man, he's got that Hey man, he's got that Hey man, he's fucking weird Take cover Ah, it was goin' so sweet Fuck you Fuckin' mercenaries And he's got that And he's got that And he's gonna cast the whip Hold him down Hold him down Just fuck off already Just fuck off already We do's they got in his private arms Close him down If Em's in the gunfight, I want to be in the gunfight Die, you fritz Just in time for the action to start There'll be more coming Watch the metal I don't see him anywhere Who's got a shot If I'd known you'd be this annoying They really coming at me from the front I got this You should go We deal with the mercs We get out This is someone's Home, you animal Get behind something So I guess we're shooting our way out of here Come on, you assholes Look out, snipers up there on the overpass Hey, man, these guys are heavy fuckin' wear Broid it up, assholes Go ahead Hey, they ain't gonna catch the whip If you're gonna kill anyone Kill the fat one Maryweather alerted the cops to your activities Every unit in the city is on the way Go, go now Hold them down Hold them down Moron, lay down fire Ah, it was going so sweet Go to hell Hey, they ain't getting the score We're out of time We can't put any more bricks to the car What we saved on the roof was costlessly sold That ain't even fair Paycheck's no good when you're dead, you ass Just in time for the action to start I think that's it That's the last of them So much for the bulletless revolution Man, we always get the fuck with You, hold the perimeter Everyone else in your cars We leave while we can Hey, what's wrong with me from riding off into the sunset, huh? With my saddlebags a bulging Lester's the only guy who can flip metal without making a noise, dipshit If you want to try, be my guest Hey, leave the way Beleza Stay with me, we'll be fine They're just cops Keep our cool Left up here Go! Ready for the right Oh, I think we can manage that Come on, come on Galat's coming up Terror, gold, blow, push you off the road Cops up ahead Get in through our construction yard Get ready for the left turn Thanks for keeping us in the loop Whoa! There's a gap in the barrier, go right through it Shit! Whoa! Oh, crap! Keep going through here This is as fast as we can go? We're about to pull the left Stay away from me! Oh, crap! Frank, you're still with us? Come on, you assholes! Ah! Pressure must have got to him PD chopper in the air Don't let it break There's a chance, man He's losing the smoke There's our trucks T, you and me We take the left one F, you get some roof Travel to the right truck I don't see the vehicles Okay, seal the tunnel and get a ground team in there stat Oh, crap! Oh, crap! This was for a little bit, huh? It's done, guys! It's done very well, huh? Okay, let's go to the house of Michael Beleza, let's go to the house of Michael Hang on We're just leaving the gold Yep, sir Hundreds of millions of dollars worth of gold Hey, T What the hell are you on? Sure We've been through it a million times Any fool can take a score It's getting the way clean that makes the difference between those who walk free and those who do not Man, I wouldn't know what to do with that shit I'm guessing you wouldn't either, man Uh-i-I'm sorry I just have some trusting issues right now, Franklin Se nós ficamos com um se, e isso é um grande se, cara, então eu posso finalmente, realmente, retira. Veja, Frank. Michael gosta de retira com uma estratégia muito interessante de descanso. Vamos, cara, eu quero dizer, nós só pegamos o maior resultado da história da história, e vocês só vão ter um. Minha mamãe nunca me amou, meus amigos nunca me amaram, eu estou louco porque eu sou red, eu estou triste porque eu sou sucessivo. Mano, essa coisa é patética, ambos. Oh, eu estou muito desculpado. Ei, nós fizemos, assholes. Nós fizemos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Boa! Boa! She had been born with a face that would let her get away He saw that face and lost all control And Damn What the hell? What the hell? I'm checking Put your lookout Some of these songs will make you remember And some will make you forget And some will make you end up in your backseat With a stranger, your choice What the hell? The thing is here Grab yourself a girl with two first names Look her in the eye and mouth the words to these Woohoo! Yeah! For two days before Judas Here shows his true colors Really? Now? Yeah! Now, sugar Why don't you take a moment While you sit on that big, fat pile of cash To chill the fuck out And realize what's done is done Whatever You say Well, this is a good time Let's fucking fuck you There's fucking fuck you man! Man! Hey! For a couple of Midwest stick-up artists Vocês já se tornaram um par de... ...finey, west-coast... ...dousebags! O que o diabo está acontecendo com a west-coast? Oh, nada. Eu adoro isso aqui. Todos estão tão... ...nummed por o sol, que se você usa uma... ...3-sílável palavra, eles acham que você é professor! Mano, f*** você! F*** você, você alto e forte weasel! E você... ...não falar... ...não com esses f***ing idiots! Ei! Leave Lester alone! Oh! Oh, você e Lester juntos? Oh, agora isso faz f***ing sentido! Oh, por f***s sake, man! Caralho, estão brigando entre 4, mano! Caraca, velho! Golpe concluído com sucesso! Grande golpe! Então, galera, é isso aí! Eu espero ter ajudado vocês, tá? Então é isso, pessoal! Eu espero ter ajudado! Deixa aí um comentário e ver se isso te ajudou! Alguma missão, alguma... ...essa missão que você vai conseguir, né? Enfim... E daqui a pouco estamos de volta, valeu! Um abraço para o próximo vídeo! Tchau!